O vô tomando café da tarde, vai comer um pão, com buta de um copão de café. Cara, eu acho que o Biotônico Fontoura começou a fazer efeito, hein? Ele costumava tomar café da tarde? Muito difícil, tá bom, você tem atenção no que você tava falando. Muito difícil. Eu nunca vi ele tomar café da tarde. Não, no primeiro até que ele tomava, mas... Vó, ele pegou um copão igual ele pegou de manhã. Com um pãozão, um pão inteiro. Ah, não pegou um andioca? Você queria comer com um andioca. Não, pegou um pão. É bom, afinal. Tô achando que o... O Brasil vai começar a engordar e precisa comprar a carça pra ele. Eu tô achando que o Biotônico Fontoura fez efeito, viu? De horas e de noite que sim, né? Não é que um dia ele fica gordinho, hein? Ele almoçou? Almoçou. Bem ou não? Mais ou menos. Mas também ele tinha acordado, era nove e meia. É, comeu de pedação de mandioca. Com ele pedação de mandioca, logo de manhã. Então, ele almoçou, era onze e cinco, por aí. Que o Maurício veio e eu chamei ele pra almoçar junto. Ele comeu? Porque eu ainda ia medir minha diabetes e tudo, né? Aí ele veio, pegou comida ali e almoçou. Ele tomou Biotônico Fontoura de manhã? De manhã? É. Acho que você deu, senhor. Não, eu dei o café da manhã. Depois eu fui embora. Chegou de ir lá um pouco? Oi? Cheguei. Chegou de ir lá. Por que você não passou lá na loja da... Na loja? Você tem que saber como é ela, se não vai lá amanhã ou não. Eu vou mandar mensagem pra ela. Então, você faz, por favor, manda. Eu vou mandar mensagem pra ela. Hã? Eu vou mandar mensagem pra ela. Eu vou mandar mensagem pra ela. Não, não, não. Tá bom? Ó. Antes do almoço, você tomou? Quatro horas. Não, mas antes do almoço, você tomou? Também aquela que você me deu. Hoje eu não te dei. Então eu tomei. Deu sim, pai. Deu sim. Não. Não, vó. Hoje eu não dei. Foi lá na sala com o remédio e deu pra ele. Não, vó. Não foi. A única coisa que eu dei pra ele hoje foi o café da manhã. Eu não. Ele tomou o café da manhã. Depois eu fui embora. Depois eu fui direto pra Laquara. Você pegou o remédio e foi lá na sala conversar com ele. Não dei. Não, não. 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 Foi que eu tomei o remédio cedo e quando foi dele a boca, nós tomemos. Eu não dei. Eu não tava aqui mais. Não. Você falou assim. Ele falou, ó. Eu vou para Laquara agora. Às 10 horas. 10 e 20. Então, é. Então, mas daí eu já tinha tomado. Não deu. Ah, não deu. Certo. Vocês dois também. Os dois tá ficando atrapalhados já. Olha, isso aqui já venceu. Eu já tava olhando. Eu não vou tomar remédio duas, três, três. Não, mas antes do almoço ele tomou, tá bom? Não tomou? Antes do almoço eu que dei. Olha isso. Caiu. Se deu isso aqui pra ele antes do almoço? É. Mas você falou que eu dei. Não, mas você falou que ele tomou cedo. Se ele tomou cedo, eu vou cedo de novo, porque eu não dei. Antes do almoço ele tomou? Dei antes do almoço. Pode escrever. Agora é quatro horas. Pode escrever. Bom. Sinônimo que tá funcionando. Uhum. Vamos ver. Vamos monitorando. Vamos monitorando. Sério? Passou óleo no braço já hoje? Não. Tem que passar. O papel pra vó, mamãe? Passar depois do... Tomar banho. É, é melhor. Por isso que toma. Comprar o quê pra vó? Papel pra vó. Emburdo já. Cesta. Mas tem que ser um grandão, viu? Porque ela é bem maior do que a outra. Tá bom. Eu vou lá comprar. Fazer a cesta aqui e a senhora vai dar pra... Se ela tiver as folhas de papel também, assim, a gente pode pôr, não precisa ser essa aqui, pôr assim por baixo e amarra em cima. Entendeu? Três a zero. Três a zero. Não tem jeito. Ele vai dando risada, vai todo feliz. Ele tá, cara, eu não sei não se ele não tá dormindo certinho de madrugada, tá dormindo bem pertinho de alguém que eu gosto muito. Eu não, eu prefiro deixar o C e se resolver. Ô vó, então é só o papel pra comprar? Acho que é. Tá bom, então eu tô indo lá resolver isso aí também, tá bom? Precisa mais nada? Beleza, então. Seis a zero agora, hein? E aí? Aí o quê? O que que a gente vai fazer hoje? Hoje? É. Vai, vamos fazer vídeo hoje? Vamos. Então, né, vamos. Que hora? Ah, não vem aqui igual ontem não, quase nove horas, até aí não passa mais. Não, hoje... Tem que chegar aqui e lá passa mais tarde, dá oito horas. Não, ó, hoje... Hã? Hoje a gente vai fazer umas seis horas. O quê? Que isso? Que isso? Não tem vergonha, não? Hoje a gente vai fazer umas seis horas da tarde. Ué, tá bom. Eu já sei ele, então. Pra mim não tem problema. Não tem problema? Não. Então tá bom. Tá combinado, então. Aquele homem que veio aqui... Dois, três dias atrás, aí que trouxe aquela pinga lá... Ele veio ontem. Ontem? É. Não foi ontem que ele veio, tá? Foi. Pergunta pra avó. Como é que ele chama? Amadeu. Amadeu. Ontem que ele veio? Você tá enganado. Foi antes de ontem que ele veio? Foi ontem. Não foi? Ontem eu não tomei nem uma pinga. Tomou. Tomou aqui ainda, ó. Bem aqui, ó. Aquela hora aqui foi antes não. Foi ontem. Aí ele trouxe o óleo pro seu braço também. Ah, é? Ah, é aquilo que trouxe o óleo. Então. Ah, é. Foi ontem mesmo. Porque ontem que eu passei o... Aqui no braço, né? É, ué. E você tomou uma pinga. E você tomou uma dozinha. É. Você me deu um pouco de cachaça aqui. Ah, lembrou, né? Eu não deixo lá, Caio. Ah, é, tá lá. Tudo bem. Fazer um tom. Não estou exagerado de pinga, de limão. Não, de jeito maneiro. Você vai ver só quantos dias que eu vou levar pra tomar uma pinga. Amanhã. Não, não vou tomar amanhã. E quando eu tomar vai ser com limão. Vai ser com limão? É, limão e açúcar. E água. A calipirinha. Você tá louco, bebê pinga, tudo bem? Não. Eu não tô louco. Você que tá louco. Eu não tô louco. Você tá louco. É. É. É, não. Se fosse assim, que eu tomasse pinga todo dia, essas pingas que tem aí, aquela garrafa que tem lá que você trouxe aí, tava vazia há tempo já. É. Você pode notar. Estamos de olho em você. Olho em você. Tô de olho em você. Pode ficar de olho em mim, a vontade. Você tá um pau d'água. É, é. E manda em mim a consciência, meu amigo. É. E sua consciência? Tá bêbado ou não? Agora, porque eu não trabalho, todas essas coisas assim, eu vou toda hora beber pinga? Não. Isso não. Comigo, isso aí nunca vai acontecer. Não. Ah, bom. Agora, posso passar aqui, uns 10, 15 dias. O quê? Sem beber pinga. É. Conheço você. É, sim. É, conhece. Eu acho que você não conhece, não. É. Ó. Você tá quase tomando uma todo dia. Você tá quase já tomando uma todo dia. Não. Isso. Não fala uma bestilha que essa, porque isso aí não faz. Não faz? Não. Graças a Deus. Se fosse assim, antes de o irmão, você tinha tomado uma pinga hoje. Não tomei. Não. Não, não, não. Graças a Deus, minha consciência é limpa. Tá limpa. Você fica viciado, meu. Perto dessa daí. Você tá ficando maluco, meu pai. Não, não. Graças a Deus, nunca fiz isso. Ainda se eu tivesse, vamos supor, e tudo iria pescar, aí era capaz que eu tomava uma pinga, mas do contrário... Quem pesca toma pinga? Sempre toma uma pinguinha. Quem pesca? É. Mas eu nunca fui disso. Eu ia pescar, caçar, todas essas coisas, nunca fui. Não fiquei viciado nisso aí. Quantas vezes que eu fui pescar, nem a boca não sou ruim. Não, não. Agora, se eu tivesse um companheiro ainda, que o companheiro tomava, eu era arriscado, mas não, nunca. Sozinho, não? Não, não. Graças a Deus. Graças a Deus, que minha consciência é limpa. É. Desculpa. Tá de consciência limpa. Graças a Deus. Você foi tomar uma lá, meu. É? Ah, é? É. Ah, é, meu nego. Isso aí, graças a Deus, nunca passou por uma pinguinha. Não, não. Se é que fosse uma coisa boa para a saúde, tudo bem. Mas também, isso aí não é bom para a saúde, não. É bom sim. Que nem eu faço. Vai dar 15 dias, 10 dias, para o meu futuro, tomar uma pinguinha. E aí, e agora e diante, não é como, não é pura, não. Não é? Não, não é pura. Meio limão. Açúcar. Meio. Aham. Um pouquinho de água, um pouquinho de água, um pouquinho de água, e ali para trás, assim como, aí eu, ele tem que ver, ele tem que ver, ele tem que ver. Às vezes eu toma. Mais difícil. Às vezes você toma. É e agora, Você já pensou lá dentro da gente? Você já pensou? É Ih, vem danado